Bom dia, galera. Vamos começar a gente mais um vlog. Basicamente, a gente hoje vai filmar de rotina escolar, por causa que eu vou filmar hoje e também amanhã. E é isso, a gente vai, inscreve no canal, e vamos ver mais um vídeo. Eu acabei de acordar agora real, vou começar a gente reagindo, levantando, pra começar a gente arrumar pra ir pra escola, porque hoje tem aula. E é isso, gente. A gente tá aqui pra vocês. Hoje é começo de semana, segunda-feira. Começa tudo de novo, preguiça vem também, mas vamos acordar, vamos levantar, e agora são 6 horas da manhã. Tá, gente, vou começar arrumando a cama. Isso eu faço, gente, sempre quando eu acordo. Então eu vou fazer isso agora, gente, arrumando a cama. Essa questão está me aparecendo, eu espero que sim. Mas eu vou começar desdobrando as coisas, pra colocar a gente dentro do guarda-roupa e depois arrumar a cama em si. E é isso, gente. E hoje também a gente tem prova, mas eu acho que hoje é prova de bom, sabe? De mim, isso. Arrumei a gente a cama, mais ou menos, e abri também a gente a janela, pra levantar o ar fresco e olha como tá o tempo. Eu acho que vai abrir um solzinho, gente, não vai ficar, tipo, frio, não. A gente vem aqui pro banheiro, vou começar a gente trocando de roupa, e também a gente lavou esse cabelo, tá só o poder meu, e obviamente eu não vou sempre pra escola. E é isso que eu vou fazer agora, já peguei meus produtinhos de cabelo também, também que a gente vai roupa de escola. E é isso, gente. Troquei de roupa, porque eu preciso não ciclo na minha cabeça, porque eu lavei meu cabelo. Gente, agora eu tô comendo, tipo, a fezinha no fogo, porque a gente vai na colheria, e depois terminar de me arrumar, porque tô com a brusa, roupa e cabelo lavado. Agora eu só volto a fazer ele. E é isso. Só uma pausa. Gente, vou começar a gente fazer o meu cabelo agora, que eu já lavei ele. E olha o estado que tá, gente. O que eu vou fazer? Aí eu vou passar, gente, nele. Além de cabelo da Nelly com o de rusa, eu achei caro, tá? Quando eu comprei R$22,00, o óleo de cabelo é muito caro. Eu faço um pouquinho, também tá acabando. O meu creme de penteado, que é esse daqui, ó. Daqui é a forma. Uma coisa aqui, dura muito pra mim, não tinha creme de penteado. O cabelo de depois de penteado ficou assim. Agora eu passo um pouquinho mais de água, e depois eu passo um pouquinho mais de creme. Creme. Passo desse lado, abaixando. E abaixando a minha raiz. E faço de outro lado também. Agora, gente, eu tô no junto misturado. Tá chumuletindo, eu quero falar. Mas, enfim, agora eu vou passar os produtivos básicos, tanto no meu rosto e tanto no meu corpo. E é isso. Mas aí, tipo, hidratante, os cachorros pararam mais de latir. Então eu vou conseguir falar pra vocês. Eu já passei o tônico, já passei também o serum. E agora eu venho sempre com hidratante. Essa rotina eu faço quase todos os dias. Mas quando eu vou pra escola, sabe? De cuidar com a minha pele e tal. E amanhã a gente vai ter a foto de fumatura. Além de tirar e tal. Então, pensando como que eu vou fazer de maquiagem. Porque eu vou a pé pra escola. Então eu vou chegar a toda suave. Então eu não sei se eu vou fazer na escola em si. Ou se eu vou fazer em casa. Mas, enfim. Cuidado com a pele. É o produto da sua aula. Vou colocar a gente o óculos e os meus acessórios básicos. Que eu tenho o costume de colocar. A gente coloquei os acessórios todinho. Meu cabelo já tá pronto. Agora a gente vê a mãe de falar na padaria. Lá, a gente compra pão. Mas acho que nem tá aberta ainda a padaria. Mas ela foi. Então acho que eu nem dar tempo também de eu tomar café. Na manhã, no caso, comer pão. Entendeu? Mas eu vou colocar o tênis agora. Tomar café. E é isso. Gente, agora eu tô indo pra escola. São sete. E sete da manhã. E é isso, gente. Coloquei botando. Desculpou a gente. E agora eu vou já filmar um pouquinho lá pra vocês. Eu acho que vai sair um solzinho. E a gente na escola. Inclusive a gente tinha aí. Faz um tempinho, gente. Que eu já tava na escola. Acabou que eu não filmei pra vocês a gente o primeiro tempo. Porque a gente foi em prova de inglês. Então, consequentemente, a gente não conseguia a gente pegar o celular. Aí eu filmei só no segundo tempo. Foi aula. A gente tem um espaço de movimento. Ele não passou nada. E a gente ficou jogando o uno até dar a hora de intervalo. Foi a hora de intervalo. A gente desceu. Fomos a gente almoçar no refeitório. E acabou a gente que eu não filmei pra vocês o último tempo. Mas foi a gente do mesmo professor. Gente, olha o meu estado. Acabei de chegar da escola. Estou acabada, gente. Mas, enfim. Hoje eu peguei ônibus. Então eu vi de ônibus. E acabou que eu não fui muito pra vocês. Porque eu não teve tanta aula. Eu tive o primeiro tempo de inglês. Que foi prova. Aí depois a gente foi aula de eletiva. Que foi tempo de espaço de movimento. Ele não passou nada no quadro. Ele só deixou a gente lá ficar conversando e jogando o uno. Obrigada, mecânica. E depois foi hora do intervalo. Almocei. Vou montar pra vocês. E voltei pra sala pra ter mais dois tempos do professor. Que ele também não passou nada. Ele logo liberou a gente. Eu fui gentil no shopping. Eu ficando na minha sala. Acabou que a gente veio pra vocês. E eu peguei ônibus, gente. Porque tá muito, muito calor. Gente, hoje parece que tá mais calor do que os outros dias. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu banho. Tirar tudo isso aqui, gente. De mim. Porque eu tô passando um óbito de calor. Tirar esses agressores. Talvez não que eu sentou um banho. Tirei meu cochino da tarde. Eu acho que eu venho uma horinha só. Agora eu vou comer tipo pãozinho. Que minha mãe trouxe aqui. Ó, o café. E basicamente, gente. Eu postei agora um vídeo mostrando o meu celular. Tô muito feliz. Com o meu celular. E meu banquista. E eu tô vendo, gente. Bastante pessoas comentando. E eu vou responder todo mundo que tá comentando. E eu fico muito feliz. Agora eu vou comer. E aí eu tô do fome. Porque a última vez que eu comi, gente. Foi na escola. Dez e pouca. E acabou que eu não saí em casa. Porque eu não tava com fome. Aí eu falei assim de noite de dormir. Aí eu fodei agora. Vai haver fome. Agora eu vim aqui pro fundo. Porque eu vou lavar meu tênis. Que está podre, podre, podre. Ai, gente. Barulho de mecânica. E amanhã a gente vai ter um negócio lá. Pra tirar foto e tudo mais. Então eu quero. Tipo, deixar tudo organizadinho. Tô bonitinho. Eu tenho que fazer meu cabelo também, eu acho. Passar mais um pouquinho de produto. Porque minha raiz tá muito grande ainda. Sei lá. E ó, gente. Olha como que ele tá. Tá bem sujo. Tô bom. Um paílho. Vamos fazer de doiteira no cabelo. Ó, eu fiz muito produto em casa faz 20 semanas. Mas minha raiz. Eu acho que tá um pouquinho alta. Então, eu vou passar de produto que sobrou. Pode fazer isso? Não pode. Inclusive, não faço. Mas tô fazendo. E é isso, gente. Eu vou separar. Só na parte da frente que eu quero. A de trás eu não digo muito, não. E vou passar. Ah, Laís, não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não é assim que passa, gente. Eu sei que não é assim que passa. Inclusive, a gente já tá falando. Eu faço a mesma coisa que eu faço. Porque eu faço doideira no meu cabelo. E se cair, gente. Eu choro e sento. Mas é meu cabelo. Repetindo pra vocês, gente. Não façam isso em casa. Mas, enfim. A gente foi aplicar, gente. O produto mais um pouquinho no meu cabelo. A raiz, gente. Volta muito rápido. Então, consequentemente. Menos de um mês, gente. Minha raiz já volta. Nesse dia, a gente já tinha voltado. E menos, gente. De duas semanas. Então, gente. Eu apliquei, gente. Mais um pouquinho de produto. Porque tinha sobrado. No caso, gente. Minha mãe ia passar. Mas acabou que ela não passou. E a gente não aplicar. Então, foi isso, gente. Que eu fiz. Apliquei, gente. Na minha raiz. Um pouquinho só. A gente na frente. Porque eu não queria a gente aplicar no cabelo todo. E foi isso, gente. Basicamente, gente. Que eu fiz. Gente, aparentemente. Tá bem lisinho, ó. Passei bastante. Agora eu vou fazer a hidratação nesse cabelo. Porque tá solvado. A hidratar meu cabelo, gente. Eu vou usar o shampoo e o condicionador da Novex. Essa máscara aqui, ó. Da Novex também. O shampoozinho, gente. Depois que passa. Tem que sempre passar também. Então, eu vou usar, gente. Dois shampoos. Aí eu vou colocar, gente. Também o restinho de ampola. Que tem bem pouquinho, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tem. Eu vou colocar um pouquinho. Na hidratação. No negócio do Novex. Enfim. Esse vai ser o combo. Tirar isso aqui. Eu acho que caiu meu cabelo. Gente, como que ficou. Fazer a hidratação. Minha raiz tá bem mais baixa do que antes. E depois tem que tirar. Passar o condicionador. Eu passei a misturinha. Vou mostrar pra vocês. E até que ficou. Terminei de fazer meu cabelo. Ficou assim, basicamente. E agora eu vou começar a estudar um pouquinho. Porque amanhã vai ter prova de sociologia. E eu ainda não estudei, entendeu? E é isso. A gente tem bastante coisa pra gravar. E meu cabelo até que eu gostei. A gente ficou bem definidinho. Olha os cachos. Olha como que ficou. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas com o meio dele finidinho. Eu amei. Agora. Eu amanhã vou tentar finalizar. E não deixar repartido no meio. Porque sei lá. Agora você vai conseguir amanhã. Enfim. Agora eu vou ver aqui a matéria. Pra começar a gente dar uma lida em estudar. Um pouquinho. Tá muito calor, gente. Fui, gente, estudar pra prova de sociologia. E é basicamente assim que eu estudo, gente. Eu fico falando sozinha. Gritando. Falando dez vezes. A mesma coisa repetida até eu gravar. Tem, gente, que é muita coisa pra estudar. A gente, eu basicamente faço uma revisão de novo. E depois a gente começa a gravar. Mas esse dia, gente, eu não fiz. Porque é poucas coisas que a gente queria estudar. Então acaba que eu consegui gravar, tipo, as coisas. Falando dez vezes a mesma coisa repetida. E acaba a gente, esse ano, a gente, eu tenho muitas matérias relevantes. Tipo, sociologia é relevante. Então acaba que eu tenho que estudar mais. Matemática e português. Fora isso, não tem muita matéria, não. Hora de depois, a gente, eu voltei a filmagem pra vocês. Só na hora da janta. Acaba a gente que eu não filme muito pra vocês na parte da tarde. Porque eu não fiz nada de interessante. Então por esse motivo, eu não filmei. Depois que eu estudei. Aí depois eu fui jantar. Enquanto a gente assistia televisão junto com a minha mãe. Como a gente dá pra vocês verem. Eu tinha testado um penteado pra mim fazer amanhã, né. Porque amanhã a gente teria dia de fotos. Consequentemente, eu queria fazer uma coisa diferente. Bom dia, galera. Agora são cinco e vinte e oito da manhã. Hoje eu acordei cedo. Porque eu tenho que me arrumar. Pra tirar fotos. Pra ver a formatura e tal. E é isso. No caso, essa é a foto do convite. É pra gravar um vídeo específico. Só me arrumando. Depois vocês vão ver aqui no canal. Olha, tá a noite pra vocês verem real. Que eu acordei cinco e vinte e oito da manhã. No caso, cinco e meia completamente. E é isso. A gente tá morrendo de sono. Não consigo nem abrir o olho direito. Mas vamos lá. A gente tem que ir a sair de uma roupa. Não usar tudo certinho. Mas isso é o final de a gente no outro vídeo. Aí eu volto aqui já arrumado. Tudo prontinho pra vocês. Já vem aqui um vídeo específico. A gente mostrando me arrumando. Aí nessa hora a gente já tava arrumada. Mostrei pra vocês aí. A gente tinha os produtinhos que eu iria levar pra escola. Porque a gente decidiu a gente fazer maquiagem na escola todo mundo. Então acabou que eu mostrei pra vocês os produtinhos que eu levei. Coloquei essas coisas. Agora, gente, eu tô indo. Inclusive, eu tô saindo de casa no horário normal. Que eu sempre saio. E agora eu vou ir correndo. Já escovei meus dentes. Coloquei meu tênis. E é isso, gente. Prontinho. Cheguei a gente na escola. A gente foi direto pro banheiro. A gente pra começar a gente fazer maquiagem. Mas antes, gente, eu mostrei pra vocês o meu cabelo. O meu lookzinho. Trouxe. Trouxe. Agora eu tenho pra assar as coisas. O meu negócio arrebentou, eu acho. Não tenho a diferença que eu coloquei. Você começa com o que? Com a base ou com o retiro? Eu não tenho o retiro. Não? Definitivamente foi um caldo de fazer maquiagem na escola. Porque todo mundo a gente decidiu fazer maquiagem na escola. Então a gente tinha um monte de menino no banheiro. No final de tudo, a gente deu tudo certo. Vai sair um vídeo específico. A gente me arrumando tudo certinho. E nessa hora, a gente já tava esperando a minha vez. A gente ia entrar na salinha e depois tirar a foto. Aí eu já tava na salinha. Só esperava a gente a minha vez. E depois eu coloquei a minha beca. Tirei minha foto, postei pra vocês um pouquinho de lá. Nessa hora, a gente ia tirar a beca, né? Porque já deu meia hora. Acabou indicando e filmou pra vocês que a gente ia na hora do intervalo. Mas eu almocei. Depois a gente ia subir pra ter mais 22 de tempo de português. A professora a gente explicou. Porque a matéria, no caso, a folhinha. E foi basicamente isso. Cheguei, a gente ia na escola. No lugar da escola. E acabou que eu nem fui muito pra vocês na escola. Porque eu fiz as mesmas coisas. Acabou que não teve prova hoje. Era pra ter. Mas a professora não deu. Porque a gente ia tirar foto nove horas. Então não compensava muito. E a primeira aula não teve também. Porque, tipo, a gente lá se maquilando no banheiro e tal. Se arrumando. E eu fiz uma maquiagem bem simples. Inclusive, a gente gravei. A gente arruma isso comigo aqui pro canal. Se vocês não assistirem, a gente vai lá assistir. Não sei se vai sair qual o primeiro. Antes ou depois o vídeo de arruma isso comigo. Mas uma hora vai sair. Se não saiu ainda. Aí eu levei um tonel de coisa pra escola. Aí agora eu vou tirar isso tudo. Vou tomar um banho. Que eu estou suada. E é isso que eu vou fazer agora. Eu fui um pouquinho pra vocês lá. Tirando as fotos. Inclusive, tirou bastante foto. Só que sem óculos, gente. Eu não gosto de tirar foto sem óculos. Sei lá. Vamos ter mais vontade de tirar foto com óculos. E parece também, gente. Que eu fico só na mesa. Porque eu não tiro muito bem. Eu fico assim, ó. E aí eu me fico com aquela flash. Não sei como ficou, não. E a gente fez um cara pose, gente. De constrangedora. Que teve uma foto que ficou assim, ó. Eu não gostei antes dessa pose. Mas a mulher falou pra fazer. Então a gente fez. Aí tirou um monte, gente. Nem filmei pra vocês. Mas porque só entrou um de vez. E cada um tava tirando uma foto, sabe? Então acabou que não teve ninguém pra tirar foto pra mim. Mas enfim. Agora eu vou tirar tudo isso aqui. E vou tomar um banho. Gente, agora já tá bem à noite já. Acabou que eu queria mostrar pra vocês. Mas eu dormi é tarde. Meio café da tarde. Eu não filmei pra vocês. Mas agora a gente vai fazer uma atividade de português. Porque amanhã tem outra folhinha. A gente vai lá no prato dela. No caso, uma provinha. E ela deu uma folhinha pra gente fazer. Pra gente meio que estudar. E também depois eu vou trocar de mochila. Porque simplesmente a minha mochila rasgou todinha, gente. Eu mostro pra vocês. A minha mochila nova que eu comprei. E é simplesmente rasgou já. Eu não tenho sorte com mochila. Eu vou fazer essa folhinha aqui. Eu acho que tem duas questões só. Aí eu vou responder tudo certinho. E depois trocar de mochila. Gente, eu fiz bem rapidinho a minha folhinha. E agora eu vou mostrar pra vocês o rasgado. Ó, gente. A mochila rasgou aqui. Olha o tamanho do rasgado. Rasgou também nas alças. Não sei o que aconteceu, gente. Mas, ó. Rasgou definitivamente nas alças. Aí como que eu vou pra escola assim? Não tem como, gente. Eu vou deixar tudo caído lá. Se eu for com isso. E tá muito feio. Olha aqui. Aí agora eu vou usar essa mochila aqui do estado mesmo. Que deram. Eu espero que essa mochila dure até o final do ano. Porque depois eu tenho o que fazer. Eu tenho outra mochila aqui em casa. Mas a minha é do ano retrasado. E eu não gosto muito dela. Então eu preferi ir com essa aqui do estado. Eu não achei ela tão feia. Ela tem vários detalhes. Achei até que ela é bonitinha. A boculatura que era aquela da minha mochila. E é isso. Chegou o pote. Espera que essa mochila aqui dure, né? Porque parece ser frágil. E eu vi pessoal falando que é frágil. Então acaba que não tem como ficar muita coisa. E eu carrego muita coisa dentro da mochila. Então por isso que estraga muito rápido a minha mochila também. Enfim. Mas ela é bem espaçosa. Agora eu vou jantar. Peguei meu copinho de água. Agora que eu sou o filme. Eu esqueci o nome, gente. Mas é o filme melhor. E aí? E aí? E aí? E aí?